Que rua é aquela que faz santa delia Ai, naquela rua mora o prato, cê queria Ai, naquela rua mora o prato, cê queria E aí, naquela rua mora o prato, cê queria E aí, naquela rua mora o prato, cê queria E aí, naquela rua mora o prato, cê queria Eu quando vou mar e o bom de repente Sem que vós vai um prático de limpeza Só se siga parecendo, se careca, se careca, se careca da cabeça Tem que trato que estão feijando, se careca, se careca, se careca da cabeça Que rua aquela que faz tanta poeira Que rua aquela que faz tanta poeira Céu daquela rua vem um frado de carneira Céu daquela rua vem um frado de carneira Ei, que sabe de som dentro e abadência tem careca Tem careca, tem careca, tem careca Tem que sabe de som dentro e abadência tem careca, tem careca, tem careca na cabeça